Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu tô muito feliz, muito, muito, muito mesmo. E batemos um K de seguidores. Muito obrigada gente. Eu tô fazendo esse vídeo bem rápido só pra agradecer mesmo. Eu não comemorei nada gente porque não deu, mas talvez eu vou postar outro vídeo aí comemorando. Eu vou ver ainda se der pra fazer alguma comemoração, alguns efeitos, porque eu não tô tendo muito dinheiro agora pra comprar algumas coisas. Então eu vou ver, né, o que que dá pra me fazer depois, eu vou ver. Bom gente, mas mesmo assim, muito obrigado, muito obrigado. Eu nem sabia que eu ia conseguir abater mil seguidores, mas gente, tô muito feliz. Foi isso gente. O vídeo foi bem curtinho mesmo, mas muito obrigado, muito obrigado mesmo gente. Foi isso, só vim agradecer vocês mesmo e tchau.